Vem pra favela, não precisa ter medo Baile de favela, não tem segredo Vem novinha, vem experimentar A batida é muito louca, vai fazer você dançar Vem novinha, vem experimentar A batida é muito louca, vai fazer você dançar Sai da zona sul, vive pra favela Pode ser gordinha, pode ser cinderela A batida é louca, vai mexer com ela Vem novinha, vem experimentar A batida é muito louca, vai fazer você dançar Vem novinha, vem experimentar A batida é muito louca, vai fazer você dançar